Amigos, estou de volta, tá? Pra quem não tá ligado, eu tava viajando e olha só, temos uma grande novidade. Vocês devem ter visto já, não é possível. Temos a primeira carta real, oficial, 99 no FC24. Simplesmente o Messi, tinha que ser ele, né? O ET ganhou a carta 99 especial da Copa América e esse último time da Copa América foi fantástico. Mesmo o Brasil tendo um desempenho péssimo na Copa América, a gente tem três jogadores. Vini Jr., que eu tava esperando essa cartinha também ali com 97. Rafinha com 97 e o Marquinhos com 96. E aqui tem vários grandes jogadores, né? Lautaro Martínez, o Valverde, o próprio Messi com 99. Então, queremos caçar essas cartinhas com certeza. Mas não acabou ainda, amigos. A nossa querida Donnie também lançou aí a seleção, mais uma seleção da Euro final, né? E aí tem simplesmente Belly Goal com 98 e o Mbappé de Tartaruga Ninja oficial com 98 também. De Bruyne 98, Musiala 98, Theo Hernandes, meu favorito da tela esquerda 98 e depois cai pra 97 os outros jogadores. Então, só pra vocês terem uma ideia, nenhum jogador da Euro tem 99. O único que tem é da Copa América e é o Lionel Messi. Ele tá com uma cartinha de atacante. Então, vamos pegar uma tática aqui, velho. E nos traga mais opções de ataque, né? Talvez... Se bem que essa tava pelona, né? Mas talvez essa, essa... Vamos ver essa aqui. 4-2-2-2. Está liberado a caça ao Messi 99. Imagina ter o Messi 99 e o Pelé juntos. Então, vamos botar o Pelé pro jogo. Vamos pro ataque, tá? E vai deixando o like, rapaziada. Olha o Borja 95, a carta bugada. Traz ele, traz ele. Deixa like, se inscreva no canal. Semana que vem a gente volta com os vídeos aí do canal. Dois vídeos durante a semana, beleza? É, eu viajei a semana toda, fiquei fora. Então, eu tinha adiantado alguns vídeos pra vocês. Porém, a galera do Rumo tá perguntando. Meu Deus, cadê o Rumo? Calma, segura um pouquinho que ele já volta aí. E vai ser, provavelmente, nossa última temporada lá. Agora, vamos focar aqui, amigos. Matite. Temos ali o Rodri, o Ronaldinho Gaúcho. Baita jogador. Agora poderia vir o Novo Tel, né? Veio o Cucurela. Cucuredi. Cucuredi. Cucurela. Como é que fala? Não importa. 95, 4 Playstyle Plus. Vem a sua vaga no time. Uh, mano, esse draft tá pelãozinho, tá? Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Van Dijk e o Borja. Mais um zagueiro. Boa, mano. Vamos de nesta. Vamos de nesta aqui. Pô, nenhuma cartinha nova da Copa América nem da Euro, hein? Carlos Alberto, baita pedida. Vou botar até ele na zaga, se a gente conseguir um lateral direito melhor. Caramba, velho. Mano, se aparece o Messi agora, esquece. Meu Deus. Mbappé mascarado. Também tá valendo demais. 5 de fintas. 4 de perna ruim. Dedicação alta no ataque. Joga de ponto esquerdo SA e atacante. Mano, o ritmo dele é cravado em 99. A condução ali é 99, porém, dentro da condução, o equilíbrio é 90. Finalização 98, físico 91. Ele tem um chute colocado, pombos sem asas. Tem aqui o pé de vento e também cabeça fria. Meu pai, essa carta é quente. Não tem nada de fria não, Mbappé. Mano, 94, hein? Vamos ver o que a gente consegue no banco. Claro que eu quero o Messi, mas o Mbappé era outro jogador que eu queria muito. A gente já tá conseguindo ele aqui. Talvez tenha sido bom ter ficado fora uns dias, porque parece que a sorte agora voltou, né? Tipo assim, veio. Na verdade, eu voltei de viagem e a sorte veio comigo. A gente consegue o Mbappé que, cara, tenho certeza que se fosse uma passada caçando, eu ia ficar caçando, tipo, absurdamente e nunca ia conseguir a carta dele. Vamos lá. Mas tem mais cartinhas interessantes. Tem mais cartinhas, Oney. 82 aqui. Aí, detalhe, a cartinha do Cucurauro também é nova, tá? Dá pra ver pelo design dela e tal. Ah, eu não vi se eles ganham upgrade. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, eles não têm. Não tem como ganhar upgrade, tá? Essas cartas aqui, elas já são, tipo assim, absurdas. Então, não tem como ganhar upgrade. Então, tem duas cartinhas novas da Euro. Inclusive, comenta aí quem vocês acham que vai levar a Euro. Espanha ou Inglaterra. Tá, aqui, mano, você tem um Maxman, mas a gente precisa de um volante. Então, eu vou pegar o Rubem Neves. Ó, a gente tá com um timinho bem bonitinho, completinho. O que aparecer agora é lucro total pra gente. Vamos pegar os melhores pra gente deixar a classificação alta. Se a gente bate um 95, também seria papo de coisa impressionante. Ó, a Ham noventa... Mano, tem muita gente boa nesse time, na moral mesmo. Deixa eu ver que posição ela faz. Ela faz no meio campo ofensivo, mas olha o nosso meio campo ofensivo. Pois é. Opa, lateral esquerdo. Temos o Company. O Company é melhor que esse Nesta, né? Essa é a parada. Então, pera lá. Mas eu perco muito entrosamento. Então, não. Então, deixa o Company fora. Nossa, Ricardo Carvalho. Esse vai pegar a vaga do Nesta. Não tem jeito. Ai, eu vou perder entrosamento. Mas tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Ó. Uh. O que que é isso? Xabi Alonso, mano. Que draft é esse, mano? Na moral mesmo, hein? O que que é isso? Ainda veio o Wendel. Trozar. O Troçar, na verdade, né? Ainda veio o Comand aqui. Vou pegar... Cara... Aqui eu já tenho o lateral esquerdo bom. Não precisa nem usar ele aqui, que eu vou usar o Cucurela, que é melhor. Vou pegar o Troçar mesmo. Pra conseguir mais entrosamento, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o Van Dijk. A gente bota ele no início do jogo. Só pra gente conseguir mais entrosamento. E vamos arrumar aqui o banco. Ainda assim, não deu 95, tá? Vamos lá. Vamos pro treinador agora. Ó, o Jorge Jesus ali. Poderia ser uma boa, não. Não. Poxa, era só um pontinho de entrosamento. Vamos botar aí o nosso Jorge Jesus nosso, né? Mas enfim. Aí. Mbappé, Xabi Alonso, Van Dijk, draft surreal. Conseguimos já uma cartinha. É, porque eu queria muito. É o Tartaruga Ninja. Mas, vou fazer o seguinte, gente. Pra gente conseguir o máximo mesmo de entrosamento, a gente vai botar o Tartaruga Ninja no banco. E aí ele entra logo que iniciar a partida junto com o Van Dijk. Tô aqui na cabine, ao lado do comentarista. Tchimão, Tchimão. Então vamos lá. Antes de começar a partida. Sai a Ram. Entra o nosso grande Mbappé e entra o Van Dijk. Vamos fechar essa zaga aqui. Grande espetáculo. Vamos lá. Também essa cartinha do Cucurela, que é nova. É da hora a gente testar. Tipo, o cara parece ser bom. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil. Caramba, passou no meio de todo mundo ali. Boa, Xabi Alonso já salvando. Uma girada. Tá impedido, não? Vai bem o goleiro. Tá impedido. Mbappé... Nossa, que defesa, mano. Ai, travou ali o chute na hora. E agora o contra-ataque. Chegamos bem com o Mbappé. Eu esperava que ele fazia esse golzinho, né, mano? A cartinha 98. Van Dijk, monstro. Agora boa bola pra ele. Borja é bugado. Pô, Ederson, para, mano. Vai pegar tudo? Canteio, Mbappé. É o Borja. Ele é bugado, mano. Esse Borja é bugado. Não tem jeito. Rola pro Mbappé. Olha o chute. Ai, não pegou bem, né? Mesmo com playstyle plus de power shot, não rolou. O Ronaldinho. O Pelé vai passar aqui. Nossa, que golaço. E o Borja tá destruindo. Eu falo, ele é bugado, mano. O Borja é simplesmente bugadaço. Fala pro Mbappé. Ai. Dividiu ali que não deu certo. Ronaldinho. Vai Mbappé. Carimba a defesa. Não deu. Foi jogada. Tem o Borja chegando. Ai, não. Agora tô com mal. E agora, gente? Van Dijk. A Donnarumma foi bem. Um, um, boa. Tá chegando bem. Nossa, o Carlos Alberto evitou. Cantei. Bem jogadinha naquelas de novo. Escapou. Boa. Ó, 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 ó. Pelé mandou boa bola. Boa bola. Vai, vai. Toma. Três. Contra-ataque fatal. E o Borja, mano? Abrindo espaço. Dando opção de passe perfeitamente. Que isso? Boa bola. É pro Mbappé. Nossa, esse Mbappé agora deixou perdidaço. Mbappé. Ih, quase. Mbappé. Botou na frente. Ai, o Danza agora foi bem, mano. Mbappé já deixou. Cara, esse zagueiro é brabo, mano. Aquele zagueiro ali tá marcando bem. Mbappé, 98. Só pra você ter uma ideia. Você recuperou bem demais agora. Hum, pra fora. Boa. Foi a tabelinha dos dois. Ronaldinho procurou. Lelec defesa, velho. Cuidado, time. Boa. Boa. Zagueiro fechadinha. Boa jogada. Pesamento. Ai, tirou do Ronaldinho. Messi. Messi cruzou. Boa. Nossa, é nossa, é nossa. Boa. Não, né? Oxe, que saída errada agora do Donnarumma. Ah, velho. Para, Donnarumma. Entregou uma saída de bola nada a ver. Era fácil socar essa bola do Pelé, mano. Tocou na cabeça do jogador deles. Rápido, que drible. Boa jogada. Pé no drible, Vilani. Mbappé. Olha só. Ah, mentira que pegou, velho. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Olha o Borja lá na frente. Chega. Toma mais um do Borja, então. 4x1. 4x1. 1. Homem assim, sozinho. Vai ganhar uma. Não deu. Não deu. Mais um golzinho dele. 4x2. Não teve jeito. Não conseguiu segurar o nosso time. Apesar de a gente jogar bem, tá? Jogou bem, mas a gente foi letal. E apesar de ter o Mbappé 98, quem brilhou foi o nosso bugado, o Borja. 3 gols. Jogou muito, mano. Na cara do gol, o cara é brincadeira, mano. Mas, ó. Ele chegou bem, cara. Teve mais espaço de bola e chutou igual a gente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Foi um jogo bem equilibrado, só que a gente foi mais feliz na cara do gol. E o Mbappé teve a nota baixa, fez um golzinho, mas ele não conseguiu vencer alguns duelos ali contra o zagueiro dele, o Danço. Se é assim que se fala. Mas conseguimos o Mbappé 98. Show de bola. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo draft. É o próximo vídeo, na verdade. Ou próximo draft. Enfim, até mais.